Um homem escapou de uma tentativa de homicídio em Itinga. Segundo a polícia, o detalhe é que o crime ocorreu um dia após a família dele ter sido atacada a tiros. E o irmão foi morrido. Uai, Fantônico, seria aí uma continuação aí de uma chacina? Ligó Medes, a situação é a seguinte. Nós falamos aqui no Balanço Geral a respeito de três pessoas que chegaram a ter uma residência no bairro Planalto, lá em Itinga, num carro roubado e atiraram contra as pessoas de uma família que estava numa conversa informal na frente do imóvel. Aí, o que aconteceu ontem? Segundo informações, o cidadão, duas pessoas, chegaram de moto na casa de uma pessoa e, sem nenhuma explicação, efetuaram o disparo de arma de fogo contra a vítima que teve ferimentos e foi levada para o hospital. Ela contou que não sabe quem são os atiradores, quem é o atirador, por que motivo foi baleada. Mas o detalhe é que há uma suspeita de que essa vítima tenha sido confundida ou há uma possibilidade de que ela tenha ligações com o tráfico de drogas na cidade de Itaubim, Itinga e Itinga, Itaubim, Itaubim e Itinga. E há possibilidade também que tenha envolvimento com outras questões e que uma das pessoas daquela família que foi atacada, que inclusive o irmão morreu, um dos integrantes morreu baleado, possa ter determinado a morte desse cidadão que foi ferido agora. Então, tudo isso vai ser esclarecido pela Polícia Civil para se apurar qual a realidade, mas que precisa uma ação da polícia em relação a dar a segurança pública na cidade de Itinga e na cidade de Itaubim para poder dar uma estancada nessa situação, nesse vai e vem de ocorrências policiais, né, Comedos? É, Fantônia. É o que você falou, estancar, né? Estancar é aquele efeito que a medicina usa para estancar o sangue, né? Porque o sangue é algo vital no corpo humano, né? A vida está no sangue, então a ideia de estancar é não deixar mais ter o sangramento, né? A sua expressão é correta, na medida em que a ordem e a boa vivência está sendo... Ela está esguichando aí, né, que nem um sangue numa ferida. Então tem que ser estancado, tem que ser tratado, inclusive, usando a figura aí da medicina. Obrigado ao Fantônia e Peço. Daqui a pouquinho você está de volta. Ô, Fantônia, o primeiro caso que eu te chamei aqui, eu falei que o moço foi morto, mas você corrigiu aí, certinho? Obrigado aí, por isso que eu tenho um repórter bom, né? Quando eu erro aqui, ele vai em cima. É isso aí, Fantônia.